o pessoal tudo bem com vocês espero que sim olha só hoje vão fazer índio para pendurar na parede tá bom estilo é madeira então eu fiz um esboço mais ou menos assim de um rosto de um índio mas vocês podem estar fazendo o rosto que vocês quiserem e vamos usar essa massa de cimento que a gente já usa aqui no canal que é um adecimento para uma diária peneirado e eu vou deixar a receita dela na descrição desse vídeo e no caso também tá bom então vamos começar aqui vamos tirar aqui a massa e aí 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 pronto é só ficar assim ó tá bom agora vamos esperar secar por 24 horas essa peça na sombra para a gente lixar e pintar ok pessoal voltando aqui para avisar que eu vou fazer dois porque sobrou aqui massa aí eu vou fazer dois tá certo um olhando para o outro ó pessoal secou aqui a peça tá bom agora vamos lixar aqui com essa lixa fina e aí e aí e aí e aí e aí e aí aí para pintar o pessoal para pintar eu vou colocar umas duas colheres dessa tinta aqui amarela que eu tinha em casa que eu tinha não que eu tenho em casa para fazer aqui um amarelo ocre tá bom também vou misturar um pouquinho do da resina duas colheres de resina três aqui um de pigmento marrom ó pessoal agora eu vou esperar secar para vir com a segunda de mão marrom escuro tá bom ó pessoal agora eu vou pintar ele de marrom tá bom e com o pano úmido eu vou tirando o excesso E aí MUQ E aí 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 ó pessoal vai ficar assim tá bom aí eu vou esperar secar para poder invernizar ele, passar a resina, tá bom? Ó pessoal assim ficou nossos índios de parede, espero muito que vocês tenham gostado desse passo a passo e quem já gostou e ficou até agora, aproveita, se inscreve no canal e ativem o sininho para novas notificações e você ser avisado para outros vídeos também, deixa um joinha, deixa um comentário, compartilha esse vídeo nas redes sociais de vocês e convida os amigos para conhecer o nosso trabalho, tá bom? Fiquem todos com Deus e até o próximo vídeo se Deus quiser, beijo!